Opa! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0 Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu quero trazer três passos importantes para iniciar uma super copy Muitas pessoas que desejam criar uma copy, seja para um artigo, seja para um vídeo, seja para uma página de vendas Muitas vezes se depara com uma tela em branco, vou até fazer questão de criar aqui um slide E a pessoa se depara mais ou menos com isso, e agora como é que eu vou começar a minha copy? Qual tipo de líder eu vou usar para esta copy? E aí as pessoas simplesmente travam, não sabem como começar uma copy, não sabem qual gancho vai utilizar no começo da copy Qual headline vai escolher E nesse vídeo eu quero te ajudar a você iniciar a sua copy de uma maneira rápida e fácil E para isso nós vamos precisar entender esses três pontos Primeiro, você tem que entender o problema Que problema? O problema do seu avatar Da pessoa que você quer impactar através do seu produto ou através do seu serviço É praticamente impossível você criar uma copy de alta conversão Se você não souber qual é o problema que o seu avatar está enfrentando Porque é justamente sobre esse problema que você vai ter que falar na sua copy Você vai ter que dizer porque essa pessoa não está conseguindo ter resultado E então entender o problema é fundamental para você escrever a sua copy Então o primeiro ponto é você entender o problema que ele está enfrentando diariamente O segundo é você descrever o problema Você descrever esse problema para que a pessoa que está lendo a sua copy possa se identificar com a sua mensagem e dizer Poxa, essa pessoa realmente sabe como eu estou me sentindo Como se você já tivesse passado pelo problema Então você sabe exatamente sobre o que ela está enfrentando diariamente E o terceiro passo é mostrar a solução Claro que existe uma série de etapas dentro desses passos Os passos do primeiro, do segundo e terceiro Mas aqui eu quero mostrar de uma forma bem clara, bem rápida Como você pode entender o problema Como você pode descrever o problema E como você pode mostrar a solução Então vamos lá O primeiro passo é entender o problema Qual é o principal problema que ele ou ela enfrenta diariamente E aqui eu quero basear esta copy Para o nicho sobre perda de peso Embora o que eu vou ensinar aqui pode ser adaptado para qualquer outro mercado Você só precisa escolher o mercado e identificar o problema Nesta imagem aqui que você está vendo Olha só o problema O problema O principal problema Será que o principal problema é apenas O fato dessa pessoa aqui Ela está acima do peso Ela está gorda Ela está gorda Ela está acima do peso É um problema Mas talvez esse não seja o principal problema Que esteja incomodando ela Está gorda Mas O fato de Ela não poder usar mais as roupas que ela gosta Esse pode ser o principal problema Então Você tem que identificar qual é o principal problema Que a pessoa está enfrentando diariamente Digamos que a pessoa aqui Como você pode ver Está bem acima do peso Já perdeu muitas roupas E Consequentemente As roupas que ela gosta de usar Muitas Não será mais possível Mas será que esse é Também o único Ou o principal problema Por exemplo Olha só Aqui dentro deste segundo passo Entendendo o problema Você tem que entender realmente Como a pessoa se sente devido a esse problema Olha só Existem pessoas que estão acima do peso Por exemplo aqui E não estão incomodados com isso É tanto que Se a pessoa estivesse incomodado Se tivesse vergonha Se tivesse vergonha Do corpo Não iria usar Uma tanguinha como essa E iria para a praia Então Isso aqui Não está incomodando Essa pessoa Mas Aqui neste caso É possível que isso esteja incomodando Então Então Por isso que é necessário Você entender As dores Do seu avatar Porque o que Pode estar incomodando Um Pode Não está incomodando O outro Então a abordagem Tem que ser Diferente De um público Para o outro Por que Tem pessoas que Estão com um determinado problema Seja acima do peso Ou seja no nicho de ganhar dinheiro Pessoas que Estão querendo criar um negócio Pessoas que estão Trabalhando somente no tradicional Estão precisando de uma renda extra Então elas tem Problemas Talvez algumas Estejam Até trabalhando Ganhando bem E só gostaria de uma renda extra Porém Existem outras pessoas Que estão trabalhando Em um lugar Onde não se sente bem Onde não é Bem remunerada E elas não estão em busca Apenas de uma renda extra Essas pessoas Elas estão Em busca De criar um negócio Para poder sair do emprego E viver a sua vida Trabalhar com aquilo que gosta Ser bem remunerado Então perceba que Pessoas diferentes Enfrentam Problemas diferentes E tem aspirações Diferentes Mas eu vou Pegar aqui Este caso aqui Em específico E vou dizer Que essa pessoa Ela está incomodada Porque ela está Perdendo as roupas Ela não está Podendo mais É Digamos que Ir para uma praia E se sentir confortável Por quê? Porque ela sente Agora vergonha Do seu próprio corpo E eu posso Explorar esse problema Agravar esse problema Dizendo que Ela pode Sentir vergonha Do seu próprio corpo Quando ela Se olha No espelho Então tudo isso Eu posso utilizar Dentro da minha corpo Então olha só Segundo passo Entender o problema A pessoa está Acima do peso A pessoa Ela não está Se sentindo bem Ela Vive cansada Ela não tem mais A mesma disposição Está perdendo as roupas Ela não pode Em uma praia Usar Aquele biquíni Que ela Costumava usar Porque Ela sente Que não está Bem Usando Esse biquíni As pessoas Olham E riem Dela Do corpo Dela Pelo fato De ela estar Gorda Então Você está Aqui entendendo O problema Por quê? E é isso Que nós vamos Utilizar Para começar A nossa copy Falando Sobre O problema E podemos Falar sobre Algumas causas Sobre Algumas tentativas E erros Como por exemplo Ainda dentro Do segundo passo Temos aqui Entender o problema E Vamos lá O que ele Ou ela Já fez Para resolver O problema Então Muitas vezes Essa pessoa Que está aqui Acima do peso Ela já tentou Alguma coisa Algum método Para emagrecer Talvez Já tenha Feito exercício Já tenha Ido A academia Mas Por algum motivo Não conseguiu Dar continuidade E Continuou Com o mesmo Peso E engordando A cada dia Talvez Essa pessoa Já tenha Tentado Vários tipos De dietas Que surgem As dietas Da moda E mesmo assim Não resolveu O problema Talvez Já tenha Até feito Alguma cirurgia Bariátrica E mesmo assim Não resolveu O problema Então Você tem Que saber O que Essa pessoa Já tentou Porque Muitas vezes Existe Aquele público Que Não está Incomodado Não está Incomodado Com o problema Ele acha Que isso aqui Não é um problema Ele pode conviver Com esse problema Então Ele não enxerga Isso como um problema E se ele não enxerga Isso como um problema Ele não está em busca De uma solução Mas a partir do momento Que isso aqui Passa a ser um problema Para ele Passa a incomodar Ele Então Ele Tem um reconhecimento Que Existe um problema E agora ele precisa De uma solução Só que Às vezes A pessoa Tem esse problema Aqui E Ela sabe Que tem um problema Ela sabe Que isso aqui É prejudicial Para a saúde Tem várias Consequências E mesmo assim Ela não está Em busca De uma solução E existem pessoas Que estão aqui Nessa situação Tem consciência Que isso é um problema Que tem consequências E estão em busca De uma solução Então É mais fácil Vender Para esse terceiro público O público Que tem consciência Do problema E está em busca De uma solução Então Esse público É mais concorrido Então Olha só O que é que acontece O que ele Ou ela Já fez Para resolver o problema E aí você vai Explorar Na sua cópia Então Baseado em tudo isso Entendendo o problema Qual o principal problema Como ele Se sente Devido a esse problema Por exemplo Vamos Levar para um nicho Sobre ganhar dinheiro Sobre produtores digitais Um produtor digital Que criou O seu produto Lançou no mercado E não conseguiu vender Como ele Está se sentindo Qual O principal problema O principal problema É que ele Passou Meses Para criar um produto Se dedicando Dando o seu melhor E depois E depois Quando ele Tentou vender Ele não conseguiu Ter o resultado Que ele desejava Então Esse é o seu principal problema Não está conseguindo vender Ele está Se sentindo Frustrado Por ter Investido Seu tempo Dedicação Dinheiro E não Não teve o retorno Esperado Então Olha só Agora Entendendo Esse problema E como ele Está se sentindo Baseado nisso Você pode agora Criar a sua copy Você vai mostrar Para ele Um método Para que ele Possa Relançar O produto dele E Bater as suas Metas Então Vamos Descer Aqui Para o terceiro Passo Olha só Como o seu produto Pode ajudá-lo Então Primeiro Você Entende o problema Segundo Depois que você Entende O problema Você vai Descrever O problema E depois que você Descreve O problema O que ele Já tentou Então Você vem para o terceiro Passo Que é a Solução Como o seu produto Pode ajudá-lo Você vai mostrar Que existe Uma solução Para esse problema E lógico A solução É o seu produto Ou o seu serviço E O que você precisa Entender é O que vai mudar Na vida Dessa pessoa Após usar O seu produto O seu método O que acontece Se ele Ou ela Não comprar O seu produto Nós chamamos Usa isso aqui De custo De oportunidade Então As pessoas Que Estão nessa situação Passando por esse problema Você bota Diante dela Um produto Que pode Solucionar E lógico Que você não vai focar No seu produto Em si Mas No benefício Que o seu produto Vai gerar Na vida Dessa pessoa Exemplo O produtor O produtor Que fez o lançamento Investiu seu tempo Dinheiro Fez o lançamento E fracassou Você não vai vender Para ele Um produto Sobre lançamento Você vai vender Para ele O resultado Que ele deseja Vender o produto Dele Colocar mais dinheiro No bolso Na realidade Ele não está Muito preocupado Com a técnica O que ele está Mais preocupado É com o resultado Então e o custo De oportunidade É Se Você não abraçar Essa oportunidade Agora Você vai continuar Sem vender O seu produto Esse é o custo De oportunidade Então aqui Quando nós Pegamos Essa parte aqui O que vai mudar Na vida dele Nós estamos aqui Pintando o quadro Do mundo perfeito Como será A vida dele Após Adquirir o seu produto O mundo perfeito Sem os problemas Que ele está enfrentando Nunca mais Ele irá fazer Um lançamento Fracassado A pessoa que está Acima do peso Nunca mais Ela vai precisar Fazer dietas malucas Do momento Que ela utilizar O seu produto Tudo será Diferente Tudo irá mudar Para melhor Ela vai conquistar O corpo Do seu sonho A pessoa que está Está lançando um produto Vai bater As suas metas Vai fazer Um lançamento De sucesso A pessoa que está Tendo problema No relacionamento Vai resolver Os seus problemas Vai ter um relacionamento Nota mil Então é isso Então é isso que você tem Que vender Então como eu começaria Esta copy Uma copy direta Para esse público Aqui Que está tentando Emagrecer Que já tentou Várias dietas Que já foi Academia Já comprou Alguns treinamentos E mesmo assim Não conseguiu Ter resultado Então Agora eu vou mostrar Como você pode começar Uma copy Uma copy direta Claro que isso aqui Você vai fazer A adaptação De acordo com A sua audiência Se o seu público Alvo é mais Homem Você pode utilizar Caro amigo Caro leitor Se o seu público Alvo A maioria For mulher Você pode Mudar isso aqui E colocar Querida leitora Fica mais Amigável Mas enfim Você pode fazer Essa modificação Eu vou deixar assim mesmo Caro amigo Se você já tentou Todas as dietas Da moda Que surgiram E mesmo assim Não conseguiu Conquistar o corpo Que sempre sonhou Eu tenho uma ótima notícia Para te dar O método Que você está prestes A descobrir Vai te ajudar A emagrecer De uma vez Por todas Mesmo que você Já tenha tentado Uma dozia De programas De exercícios Diferentes Ou mesmo Ingressado Em várias Academias Então perceba Que aqui Estou Abordando O que Todos esses problemas O que ele já fez Para resolver o problema Porque Quando você define O seu avatar Fica mais fácil Você criar uma copy Para ele Porque você tem O seu avatar Ideal Tipo Ah O meu público Alvo São mulheres O meu avatar São mulheres De Dezoito A trinta e cinco Anos Que Querem emagrecer Após a gravidez Então você está Definindo Então a sua mensagem Será diretamente Para esse público Alvo Aqui Eu vendia para cá Talvez você esteja Até se sentindo Decepcionado Ou decepcionada Por não conseguir Controlar Sua alimentação E reduzir O seu peso Você se sente Que não importa O que tente Não vai funcionar Isso te deixa Ainda mais frustrado Porque é assim Que a pessoa se sente Ela já tentou Uma dieta Não deu certo Ela tentou outra Não deu certo Ela fez exercício Não conseguiu emagrecer Foi academia Não conseguiu Então Vem o sentimento De decepção Frustração Nada mais Vai funcionar Para mim É assim Que a pessoa se sente Aí você Vem aqui Com essa parte Da identificação Eu sei Exatamente Como você se sente Pois eu passei Por essa Mesma situação Aqui Não é obrigado Ser a sua história Claro que se for a sua história Isso é bem melhor Mas pode ser a história De alguém Que usou Seu produto E também Conseguiu emagrecer E aí você conta Eu sei exatamente Como você se sente Porque A minha aluna Fulana de tal Passou por essa Mesma situação E depois que ela Fez o meu treinamento Depois que ela Utilizou o meu método Ela conseguiu Sair de 93 quilos Para 65 quilos E enfim Mas antes de te contar É importante isso aqui É Antes de você Entrar no método Você Abriu um loop Mas antes de te contar Como você vai emagrecer E conquistar o corpo Dos seus sonhos Eu preciso te contar Uma rápida história Pronto E aqui agora Você entraria Na sua história De descoberta Do seu método Você contaria Sobre os problemas Que você enfrentou As frustrações As tentativas E erros E aí você faz a transição Para o momento Da descoberta Quando foi que você Descobriu O método Que conseguiu Resolver o seu problema E aí você pode implementar Que você utilizou Funcionou E aí você Indicou para outras pessoas As outras pessoas Usar o seu método E também Emagreceram E você Testou com mais pessoas E também Elas tiveram Bom resultado Então você Resolveu Compilar Esse treinamento E mostrar Exatamente O que você fez E o que todas Essas pessoas Fizeram Para perder X quilos Em X tempo E conquistar O corpo Que sempre sonhou Então Basicamente é isso É assim que você Dá início A sua copy Claro que essa aqui É um É um modelo De copy Direta Você pode iniciar Uma copy direta Sem muito rodeio Para ir direto Ao ponto Existem várias formas De você iniciar Sua copy Existem seis tipos De leads Três tipos Para Três tipos De copy De leads Indireto E três tipos Direto Que você pode Estar utilizando Três tipos Para público Frio E três tipos Para público Quente Então Basicamente é dessa forma Que você vai iniciar A sua copy Caro amigo Se você já tentou Todas as dietas Da moda Que surgiram E mesmo assim Não conseguiu Conquistar O corpo Que sempre sonhou Eu tenho Uma ótima notícia Para te dar O método Que você está prestes A descobrir Vai te ajudar A emagrecer De uma vez Por todas Mesmo que você Já tenha tentado Uma dúzia De programas De exercícios Diferentes Ou mesmo Ingressado Em várias Academias Talvez você esteja Até se sentindo Decepcionado Por não conseguir Controlar Sua alimentação E reduzir O seu peso Você sente Que não importa O que tente Não vai funcionar E isso te deixa Ainda mais frustrado Eu sei exatamente Como você se sente Pois eu passei Por essa mesma situação Mas antes de te contar Como você vai emagrecer E conquistar O corpo dos seus sonhos Eu preciso te contar Uma rápida história E aí você Dá continuidade Bom Espero que você tenha gostado Se você tem interesse Em se aprofundar Mais nesse assunto E ter acesso Aos meus Modelos de copy Eu tenho um treinamento Fantástico Que vai te ensinar A criar Vários tipos De abertura Para a sua copy É um treinamento Fantástico Chamado de Copy Master Onde eu te pego Pelas mãos E te ensino Do básico Até o avançado A criar Qualquer tipo de copy Copy para vídeo Copy para página De vendas Copy direta Copy indireta Script de vídeos Para lançamento Os três vídeos De lançamento Vídeo de vendas Palestras Artigos De alta conversão E-mails Então você vai aprender Tudo isso Dentro do meu treinamento Copy Master Eu vou deixar o link Por baixo Na descrição Desse vídeo E se você tiver interesse Você clica Cai lá na página E dá uma olhadinha De repente Esse treinamento Pode te ajudar A alavancar As suas vendas E levar A sua empresa Para o próximo nível Então aqui é o Moisés Santos Se você gostou desse vídeo Se é novo aqui no canal Se inscreva no canal Deixe o seu joinha E um comentário por baixo Dizendo o que você achou Dessa aula Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau